Por que tanta tristeza Foca sem parar Olha de um lado pro outro E se vê na solidão Mais um dia que se passa Sem ter paz no coração Amigo, neste mundo Tudo um dia vai passar Não tem jeito, só Jesus É a saída Nos teus prazeres não encontrarás Solução Você pode até tentar Mas não engana o coração Pra que brincar de ser feliz Se a verdade é tão real Por trás de um falso sorriso O coração sofre no mal Não adianta ser feliz Por um momento e nada mais Se o coração sofre na dor Hoje Deus quer te dar amor E te encher de paz Amigo, neste mundo Tudo um dia vai passar Não tem jeito, só Jesus É a saída Nos teus prazeres não encontrarás Nos teus prazeres não encontrarás Nos teus prazeres não encontrarás Colução Você pode até tentar Mas não engana o coração Pra que brincar de ser feliz Se a verdade é tão real Por trás de um falso sorriso O coração sofre no mal Não adianta ser feliz Não adianta ser feliz Por um momento e nada mais Se o coração sofre na dor Hoje Deus quer te dar amor E te encher de paz Se o coração sofre na dor Se o coração sofre na dor Hoje Deus quer te dar amor E te encher de paz De paz De paz De paz A CIDADE NO BRASIL